Salve escamadinhos, bora de mais um vídeo no canal que mais te ensina sobre a B3 E no vídeo de hoje a gente vai falar do Yield Forest e o seu Play to Air Drop Sim, eles lançaram o Play to Air Drop deles lá na Ronin Esse jogo de estratégia é incrível E eu vou trazer todos os detalhes pra vocês de como participar desse Air Drop, tá? Que promete dar muito token do Yield Forest pra vocês E também, se você é um free e não tem nenhuma NFT do jogo Sim, você pode participar e eu vou trazer todas essas informações pra vocês, tá? Não é exclusivo pra quem é holder das NFTs E o free também pode participar Inclusive aquele que joga Days of Season 1 tem muito mais chances de ganhar isso, tá? E eu vou trazer todos esses detalhes pra vocês com muita informação E se você gostar desse conteúdo, soca o dedão no like Porque só aqui você vê tudo do Yield Forest e da Ronin E de todas as outras blockchain gamefile que tem aí Bora na telinha do meu computador pra mais esse super vídeo, galera É o seguinte O Yield Forest, este gamezinho de estratégia que está na Ronin Que a gente pegou o passe desde a Season 1 Vai lançar o seu Play to Air Drop Ai, Gatiuque, como vai funcionar esse Play to Air Drop? Jovem Padawan, vamos aqui no meu vídeo pra vocês verem Fiquem até o final pra vocês entenderem, tá? Aqui no site deles, se você clicar em Play to Air Drop Eles vão mostrar pra vocês todas as missões que você tem que fazer pra acumular pontos Claro, se você tiver as NFTs deles aí Você acumula muito mais pontos, tá? Eu tenho um Lord aqui, o mais simples, o raro Que eu consegui aí abrindo um dos pack premium Graças a Deus eu consegui pegar ele Porque era bem pouca chance de pegar, tá? Skin, tudo mais Se você for completando o set da skin Você vai ganhando mais pontos e tal As unidades NFTs que você tiver Então tudo influencia no Air Drop Mas também jogar influencia no Air Drop Nós estamos jogando desde a Season 1 esse game E pegando os passes free Cada Season foi de um jeito pra você pegar esse passe aqui da forma free, tá? Agora estamos aí na Season 6 Não, na Season 5 do passe E agora pra você pegar o passe Você tem que jogar 25 dias Ou 15 dias É, 15 dias aqui, ó E você pega o passe Jogando 25 dias Você pega uma Super Box aqui Então não perca nenhum desses dias jogando E se você completar 15 dias jogando Você pega o passe totalmente de graça Muito simples, tá? Com isso daí Você já garante 200 pontos na Season 5 aqui Pegando o passe Eu infelizmente não peguei o passe da Season 2 Por mais que eu tenha jogado Eu não completei ali todos os dias Porque aí você tinha que jogar 10 dias Fazer 3 vitórias por dia E eu não tinha me ligado nisso daí E acabei não pegando o passe da Season 2, tá? Mas é o passe aqui da 500 pontos Logo da Season 2 Que eu não peguei da 500 pontos Mas tudo bem Sem problema algum Estou acumulando vários pontos aqui Não peguei nenhuma leaderboard Top 1000 também Desde a Season 1 Fui jogando bem tranquilinho Porque eu curti muito o jogo E agora Se você continuar jogando Você acumula pontos Ai Gachuca Mas você falou pra mim Que o Free também participava Eu vejo você no top 547 Com um monte de ponto Como eu vou participar? Jovem Padawan Se você vier em informações Aqui na página do Play to Airdrop Do Wild Forest Eles tem algumas informações Importantes pra vocês Como por exemplo Eu posso entrar no Play to Airdrop Do Wild Forest Sim, você pode Como eu entro no Play to Airdrop E quais são as rewards Que serão distribuídas No Play to Airdrop Ai aqui vem a informação Importante, tá bom? Então os 4 mil melhores Jogadores com mais honras Conquistadas durante o evento Play to Airdrop Serão recompensados Com tokens de WF Que é o token do Wild Forest Além disso Todos os outros jogadores Com mais de 4 mil pontos De honra Participarão de um sorteio De lançamento aéreo E compartilharão Mil vagas extras Então galera O top 4 mil De melhores honras Eu tô top 540 Então o top mil O top 4 mil Ganhará ali O Play to Airdrop E mais mil pessoas Então serão 5 mil vagas Ao total Mais mil pessoas Serão sorteadas Mas para essas pessoas Serem sorteadas Para o Play to Airdrop Terá que ter mais de 4 mil pontos E ai você vem aqui Em missões Ao vir em missões Como você pega 4 mil pontos Atualmente Se você jogar Até 15 dias Você pega 2 mil pontos Se você garantir Mil vitórias Mais 2 mil pontos Ali você já está Participando Ou Se você Jogar 15 dias Fizer 200 vitórias E pegar ali Level 50 Do seu passe Você também Já garantiu ali Mais de 4 mil pontos Então tem Diversas formas Para você Garantir 4 mil pontos E participar Daquela lista De mil pessoas Que serão sorteadas Não é tão Simples Pegar Tudo isso De ponto Porque você tem Que jogar Bastante Pelo menos Garantir 200 vitórias Que vai te dar Mil pontos E se você já é Uma pessoa antiga No jogo E está desde a CISI 1 Também te garante Bastante Pontos Isso é bem Importante Você saber E se você Joga Há bastante tempo A idade Da sua conta Também conta Eu jogo Há 5 meses E também Tenho aí Mil pontos E eu comentei Com vocês Que era o passe 5 Eu também não peguei O passe 5 A gente está na sexta temporada Então é por isso Que tem aí 6 meses De conta Porque aí Eu não acabei Jogando um mês Então Deixo todas Essas informações Para vocês Claro que quem tem Aqui a NFT Vai garantir Ali O top Leaderboard Muito mais fácil Agora eu vou jogar Vou completar Aí pelo menos Os 25 dias Eu não posso falhar Mais nenhuma Tá Porque se vocês Forem ver Eu peguei Aí um pouco Atrasado Depois de 5 dias Informações Então Eu já completei 3 dias Agora eu vou Completar o meu Quarto dia Fazendo 3 vitórias Por dia Tá E depois disso Daí Eu vou tentar Pegar os 25 dias Que tem ali Do play to airdrop Eu vou pegar 25 dias Vou tentar Pelo menos Fazer 200 vitórias E vou tentar Upar o meu passe Aí pelo menos Ao level 50 Eu já upei o passe Até o level 92 Tá Não é tão difícil Mas você vai ter Que jogar bastante No começo Eu estava bem Cracudinho ali E eu jogava Pelo menos 5 a 10 partidas Por dia Não é difícil Fazer isso 5 a 10 partidas Por dia Tá Então Eu deixo Essas informações Para vocês E o passe Você tem que Completar missões Dentro do jogo Para estar Ganhando Levels Do passe Mas se você Jogar ali 5 a 10 Vezes Por dia Você completa Facilmente O seu passe Então deixo Todas essas informações Do play to airdrop Para vocês Eles estão Querendo sim Depois que o jogo Lançar Fazer mais airdrop Então Não Saia Do game Se você Quer participar Totalmente Free É só Você dar Uma ruxada Tá galera Ai gatinho Que eu posso Comprar Pode Comprar ZNFT Se você Quiser Mas isso Não é Recomendação Financeira Do que você Deve fazer Se você For no meu Youtube E escrever Aqui Wild Forest No meu Youtube Eu já Trouxe Para vocês Alguns Vídeos Tanto de Rank Up Sobre a White List Dos Lords Sobre como Pegava os Passes Do Wild Forest Então você Tem um monte De conteúdo No meu Youtube Para te ajudar Dentro do Jogo Também Tá Então Boa sorte Se você For um Dos sorteados Deixa no Comentário Se você Chegou até O final Desse Vídeo Também Deixa no Comentário Para eu Te ajudar Se você Tiver Alguma Dúvida Coloca Cheguei Porque logo Logo A gente Vai ter Box Que vai Te dar O SDT Lá Na nossa Gauche Da Dynasty Da U Então eu Fico por aqui Com esse Conteúdo Se você Gostou Soca o Dedão No like Valeu Valeu E até O próximo Vídeo